E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim, Bianca Mega aqui falando com vocês, família E hoje eu venho trazer um jogo de carro online, tá bom? Vou tá entrando no servidor aqui Primeiramente, tá? Vou falar um pouco sobre esse jogo, que é um jogo de carros brasileiros rebaixados Onde você pode também tá trocando a roupa do personagem, escolhendo a roupa e principalmente jogando online com a galera toda Mano, você pode colocar aqui, ó, música no seu carro, dar um rolê no seu carro, tem uma cidadezinha personalizada Eu vou tá escolhendo uma roupa aqui para o nosso personagem E pra liberar é só a gente tá assistindo um anúncio Eu acabei de ver o anúncio, tropinha, tá? Pulei aí pra vocês Vou colocar aqui uma roupa pra ele e vou tá escolhendo também o nosso carro Olha só, só carro mesmo, topzera E dá pra rebaixar, mano? Dá pra personalizar esse carro todo, colocar som nas portas, som atrás Eu escolhi esse modelo aqui, esse tipo de carro, né? E agora eu vou tá escolhendo o veículo, o modelo Acho que eu vou escolher esse último aqui, olha que top, mano E vou tá personalizando ele, tá bom, com vocês Lembrando que o jogo, cara, é de carro rebaixado, é muito top Onde você pode fazer muitas coisas Para liberar o carro, gente, eu também vi um anúncio, tá bom? Mas olha só, mano, olha os gráficos Muito lindo E o melhor de tudo Eu testei esse jogo, tá? E não trava Não tenho o mesmo problema, infelizmente, aí Que o Elite Mob 2 tá passando com vários veículos, né? Travando Esse jogo aqui não trava Eu vou tá trazendo, tá? Mais vídeo pra vocês Explicando o que vocês quiserem aí sobre o jogo É só tá comentando Gente, eu não tô vendo que eu tô mudando aqui, mano A roda, olha só o tamanho, velho Vou deixar bem maiorzão Vou tá dando uma rebaixada E essa lataria aqui vai ficar linda, velho Olha a cor, você pode escolher também Brilhoso, metálico Vamos deixar aqui lindão, velho E eu também vou tá entrando na online Pra vocês verem como funciona Então, família, se esse vídeo mereceu o seu like Chamou sua atenção Fortalece no like, tá? Vai tá ajudando muito o meu canal Se inscreva, ativa o sininho E tamo junto Já sabe, né, família? Só crescendo, graças a Deus Vamos tá chegando aí em 60k Olha só, família Você pode tá escolhendo também aqui, ó O tipo de aro, beleza? Pra ficar mais bonitão Vou tá escolhendo outro aro Depois a gente tá mexendo na cor e no som Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E agora meus amores A gente vai tá mudando a cor do carro Se bem que eu achei lindo esse vermelho Tá completamente incrível Mas a gente tá pode tá personalizando também de outras cores Eu acho que eu vou deixar ele azul Olha só Pra ficar bem diferente Os rodão já tá verde, né? Bem personalizado E pra melhorar ainda Eu vou tá Deixando um ledzinho aí embaixo do carro Da mesma cor do farol Mano, vai ficar incrível, hein? Olha só Nessa parte aqui A gente pode tá Abaixando aqui A parte de trás do carro Pra mostrar mais o som Gente Fiquei aqui de cara Porque tem muita Função massa Aqui nesse jogo, mano Você pode Eitar abrindo Colocando música Dando aquele rolê de carro Topzera Topzera mesmo Vamos só dar uma finalizada aqui E a gente vai tá Entrando online Tá bom? Fazendo um procedimento aqui com vocês Tchau 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 Beleza Minha tropa Olha só Como ficou aí Lindo demais Agora a gente vai tá Saindo aqui Nessa portinha vermelha Pra trás Entrando aí Uma sala Tá? Já entramos no servidor Agora vamos tá Entrando numa sala Vocês acompanham comigo aí Agora Como é que acontece O procedimento Pra entrar online Ó Família Eu posso criar uma sala Mas eu vou preferir aqui Entrar nessa sala Que tá Festa na piscina É a noite Beleza? Também tem o Horário ali Logo após o anúncio A gente vai tá entrando online Beleza? Só que Eu preferia ter mostrado Pra vocês de dia Acabei mostrando aqui A noite Mas Tudo bem De qualquer forma No próximo vídeo Eu trago aí um videozinho Pelo dia Pra vocês verem melhorar Os gráficos E a cidade Tá certo? É galera Eu só queria saber Cadê meu carro Mas Tudo bem Bora procurar aqui Eu vou achar E trago ele pra vocês Achei 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 Família É porque minha câmera Ela tava Pra baixo Aí eu não tava conseguindo Ver nada direito Mas aqui tá cheio De carro da galera Olha só Fica meu nome em cima Dá pra você também Conversar com as pessoas aqui Olha o tanto de coisa Que dá pra fazer Dá pra abrir o porta-mala Dá pra colocar música Pra ligar O RGB Dá pra você Levantar o óculos Aí Fazer uma resenha Dá pra você Dançar Olha só Mano Que incrível Dá pra colocar música Mas eu não vou colocar Né? Porque o YouTube Não permite Eu colocar Beleza família Eu vou Tá entrando aqui Agora no meu carro Certo? Bateu no meu carro Cara Meu Deus Quer chamar atenção? Não, não, não Dá pra chamar minha atenção Assim não Ó Vocês fingem que tá tocando Somzão aí Viu? Isso Fingem que tá tocando Somzão Mano Olha só Tem Tem a luzinha Do sensor de ré Mano Topzera Olha Não trava nada E tá cheio de gente Aqui online Cheio de gente online Tem lojinha de roupa Tem o mapa ali também Acelerador Bem de boa Tá pegando sem travar Aqui Eu gravando É O jogo é bem top Família Então Carros rebaixados Com somzão Tem táxi Também aqui na cidade Se você quiser pegar táxi Próximo vídeo Eu vou ver se eu tô trazendo Um rolezinho Pelo dia Pra vocês verem melhor A cidade Fica melhor de ver Meu Deus Mas tá topzera demais Eu sinceramente Gostei muito do jogo Espero que também Vocês tenham gostado Família Não esquece Tá? Fortalece no like Se inscreve aqui no canal A gente tem vídeo Todo dia Às doze horas do dia E às dezenove e vinte e três Da noite Beijo família E agora eu vou continuar O meu rolezinho De quatro por quatro E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.